Opa, tem alguém me olhando? Oi gente, eu sou a Mayde, pra quem não conhece, bem-vindo ao meu canal Hoje eu vou entrar numa trend, super trending topics aqui do YouTube Vamos gravar o que, Marcelo? Um dia inteiro usando vestidos de festa Isso aí, gente! 24 horas usando vestidos de festa Eu vou lavar a casa, vou limpar a casa, vou dar comida pras levas, vou passar o dia inteiro vestido o que? Então, vestidos de festa Então, gente, a ideia era o que? Eu fazer uma semana Só que eu pensei o que? Meu público às vezes não gosta de coisa assim Eu vou ficar sofrendo uma semana com vestidos de festa pra dar 10 mil views? Não Então assim, se esse vídeo tiver bastante view, bastante compartilhamento, bastante comentário Com a hashtag Mandy, eu quero uma semana Eu vou fazer uma semana vestindo vestidos de festa, tá? E se você tem alguma ideia pra outro vídeo de 24 horas, tipo 24 horas usando roupa amarela 24 horas usando roupa de academia 24 horas sem roupa nenhuma Comenta aí Esse de roupa nenhuma não dá porque desse aí é pra outro site, não é verdade? Aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira às quatro da tarde Não perde se você perder você É o que? Um bobo Um bobo Uma boba Não partiu a mente? Poxa, ativa a notificação Bora então Vamos começar como? Como? Vamos escolher o look da manhã Manhã, manhã Porque agora é umas nove da manhã Então a gente vai acabar de gravar amanhã às nove da manhã Como é que eu vou dormir? Não sei Bem, eu acho que a gente podia começar com esse daqui, né? Esse daí Esse daqui Porque esse vestido aqui é aquele vestido da Dolls Kill Ainda nem tinha etiqueta, gente Poderia, né meu amor? A gente não sai pra nada? Pelo menos deveria ser assim Né, garota? Olha, ele é lindo Só que ele é um tamanho muito maior que o meu E eu acho que pra mim começar Esse aqui vai ser perfeito Porque ele não vai ficar grudando no meu corpo Não vai ficar talvez muito quente Ou vai ficar quente Porque ele é cheio de coisa, né? Ai meu Deus, vamos vestir já Olha, olha o segredo E agora? Pronta Primeiro look Esse aqui é o vestido de festa Pra festa da Kent Que é ainda a Barbie Já me arrependi? Talvez um pouco Talvez um pouco Porque ele é muito quente Então é isso, gente Vamos começar o dia Que eu tenho que limpar a casa Tenho que dar comida pros leomas Tenho que dar comida pros gatos Tenho que limpar a piscina Tenho que fazer um monte de coisa Quero ver se eu vou conseguir fazer com esses vestidos, né? Já começamos o dia como? Limpando Porque todo dia cai muita sujeira Eu tô falando muito alto Porque eu tenho minhas amigas aqui As caturritas que gritam mais que eu, né? O que é difícil Isso aqui eu já vou jogar pra cá Tá muito quente, vocês não tem noção, gente Vocês não tem noção do calor Que eu tô com esse vestido E eu tô há quanto tempo com ele? Acho que uma hora só e eu já tô assim, ó Suada, suada Mas a vida continua, né, gente? A vida é o quê? Uma festa Tu entendeu a piadinha, virar uma festa? Vestidos de festa? Ah, entendi É que ela é tão boa que demorou pra eu rarçar Porém, acho que tu tem que se levantar daí, né, garota? Não Tá, gente, eu vou acabar aqui Depois eu vou limpar ali dentro Editar vídeo, gravar vídeo, stories e tudo mais Quem tá gostando é tu, né, Marcelo? Adorei, porque eu não gosto de lavar louça As louças de ontem, a vergonha Mas aí é todo mundo A gente entra e, ai, não vou lavar amanhã E acaba ficando três dias na pia Mentira Mas o Marcelo que tá gostando Porque não é ele que tá com esse vestido E tá só com essa câmera enquanto eu faço tudo Mas tu tá combinando com os pratos, ó Até o prato da Média roda, né? Olha, pra lavar louça esse vestido não tá me incomodando Pra varrer tava um pouco Porque ele meio que dá umas pinicadas Que é vestido de festa Mas é a vida, né? Bora lá Bora lá Ai, gente Eu tô com muito calor Vocês não tem noção E agora que eu vou começar a fazer o almoço Vou fazer uma sopa de lentilha maravilhosa Eu vou fazer uma coisa bem básica Porque eu não vou ficar aqui no fogão Me... Aquecendo inteira, né? Ainda tem que lavar toda a cozinha Porque ela tá muito suja E eu quero saber como é que eu vou lavar com esse vestido Marcelo, é contigo? Não Não vai estragar meus vestidos de festa Tarefas com vestido de festa Não é o vídeo O vídeo é 24 horas Não o livro da casa, tá? Seu safadinho Ali é esperto Ai, tá muito quente Ele é muito pesado esse vestido Acho que depois do almoço Eu vou trocar pra um outro Porque não dá, gente Eu vou pegar o mais leve E daí à noite eu boto o mais pesadinho Batata O primeiro vestido chega Ele já tá me dando nos nervos A comida tá quase pronta E agora já tá quase tarde Vamos pro segundo vestido? Eu tô abrindo, gente Antes de mais nada E eu não sei nem qual o segundo look Eu acho que eu vou querer uma coisa mais... Não sei Boa Boa Qual eu escolho? Isso aqui? Uma festa mais... Isso aqui eu acho que vai ser pra dormir Pra dormir é melhor, né? Põe esse outro aqui, ó Rosinha Não, esse rosinha aqui vai ser mais pra evening Tipo dos drinks Acho que vai ser esse, gente Esse aí, então Meu medo é estragar meus vestidos, né? Esse aqui é bem chato Porque tem essas lantejolas, gente Eu não sei vocês Mas lantejola pra mim É aquele negócio, né, meninas? Vamos lá Lantejola Jola Pronto Lantejolas Deixa eu tirar isso aqui Opa Mostrei as feitiadas? Não Dois, foi Pronto, pronto De uma festa mais... Ai, vou dançar numa balada, né? Outro era uma festinha Você vê que esse aqui é um vestido de princesa Não sei se pode ser considerado de festa Lógico que pode Pode, né? De 15 anos Então uma calcinha se você quiser De 15 anos Pode ser considerada Pronto, gente Segundo look O que vocês acharam? Agora esse aqui é pra passar o início da tarde Início da tarde Deixa eu guardar aqui E vamos comer Que eu tô morrendo de fome Dei de almoçar, gente Tô aqui deitada no sofá com a polenta Eu acho que a polenta gostou desse vestido, né, amor? Gostou Estamos aqui relaxando um pouquinho Esse vestido aqui é mais confortável que o outro Ele é de regatinha, né? Assim, aberto nos braços Não passa tanto calor Agora, depois de comer Me bate uma canseira Será que eu consigo tirar um cochilo de 20 minutos com esse vestido? Agora são uma e pouco da tarde Já estou cansada de usar vestido de festa Queria só estar de pijama, mas tudo bem Marcelinho, tá fazendo o quê? Limpando a piscina, né, amor? Gente, o calor que tá Vocês não têm noção Eu só queria me jogar na piscina Posso tomar banho de piscina com vestido de festa, Marcelo? Pode Poder, pode, né? Não é recomendável Mas é isso aí De hoje a gente tá belíssima Olha, gente Olha que sol Olha que céu Olha que vista Depois tem que ir lá nas lhamas Dar comida para elas Mas isso só mais tarde Olha a luz repetindo Uau Gente, hoje o vestido aqui tá muito de boa Eu podia ficar, sei lá Dois dias semido Com ele Porque ele é bem fresquinho Tá de boa Aquele primeiro que tava enchendo de saco já Porque ele era bem pesadinho E calor Botei até a sandália Que eu vou ficar com ela até a hora de dormir Tá perfeito Consigo fazer tudo com ele Vamos subir nessa árvore? Brincadeira Então, gente Normalmente o horário é umas duas, três horas Eu venho ficar um pouco aqui fora Tomar um arzinho Pegar um sol Porque a gente não pode ficar só em turnada Dentro de casa Eu felizmente É esse privilégio de poder morar num sítio, né, gente? Eu sei que quem tá aí na pandemia Tem que ficar só em casa Normalmente eu tomo banho de piscina Fico aqui sentadinho Jogando meu iDrift, né, Marcelo? É E hoje estou aqui, ó Belíssima Dá até pra gente fazer depois umas fotos e um look, né, amor? Dá Mas é isso Já, gente Já estamos no final da tarde Não, não É início do final da tarde Tá? Olha só como é que tá o quarto Porque agora eu vou me arrumar Pra gravar alguns jogos que eu tenho que gravar Olha, Magui, hoje da garota E já vou mudar para o terceiro vestido de festa do dia Esse rosa Porque aproveitar que eu tô um dia inteiro vestindo o vestido de festa Vou tirar as fotos pro job Vou gravar Ui Me bati Gente, vocês viram que eu acabei de me borrar inteira? Vou A louca Vou botar esse vestido que é o mais bonitinho que eu acho que eu tenho, né? Esse aqui é bem de festa mesmo E tirar as fotos, gravar os stories e tudo mais Depois, alimentar as leumas e vou ficar com ele até mais da noite Quando a gente for dormir Claro que meu cabelo tá assim Não dá pra gente gravar Porque vídeo pro YouTube dá Porque vocês já estão de casa Mas job não dá, né, gente? Então também vou colocar meu cabelo rosão Bem garotinha E vou fazer a transformação Bora lá Esse aqui não dá pra me tirar, gente Eu vou dar um pulinho e já vou estar com o vestido no corpo Pode ser? Pode ser? Dá Olha só o vestido, gente Esse aqui já não tá confortável nem um pouco Porque ele tá mega apertado aqui assim E a qualquer momento eu acho que minhas peitiolas vão cair Porque ele ia tomara que caia Tomara que não caia, na verdade, né? Olha, mas o que vocês acharam? Nunca eu ia usar esse vestido, né? Vou usar pra gravar vídeo Bailar linda Tá, vamos botar agora a peruca Vocês querem ver como é que eu boto a peruca? Como se vocês nunca tivessem visto, né? Vem com a mente, vem A gente vai se transformar em uma outra pessoa Nesse momento Bela Tô parecendo uma bailarina, né? Ai, eu não sei Esse aqui, como se você for, eu vou aguentar ficar com esse vestido Esse aqui é muito confortável Também não sei Olha, eu boto aqui o braço Já pinica meu zumbá Gente Como assim? Tá, peruca aqui Olha, eu tenho essa peruca desde a época da Coreia do Sul Muitos anos Tcharam! Claro que agora eu tenho que arrumar a franja, né? Mas olha, já é outra pessoa, né? Vou arrumar o cabelo, vou gravar meu job E depois vamos lá alimentar as lhamas, né? Eu acho que pra isso eu tenho uma hora antes de alimentar as lhamas Porque já tá ficando muito tarde, né amor? Isso Beijo Quase cair ainda Quase sim Mas eu não aguento mais Ficar com esse vestido Já são horas que isso daqui é muito chato Eu vou cuidar que eu tô muito de baixo Daqui a pouco aparece calcinho Todo ano eu tenho que ficar puxando Porque parece que minha tachola vai pular pra fora Tachola E agora eu tenho que dar comida pros gatos, né? Olha aí o tanto de gatos Eles tão tudo esperando, olha aí, ó Ai meu Deus Cadê minha comida? Tá indo, gente Tá indo Tu acha que ser bonita é fácil? É o look mais conceito pra botar comida pros gatos, né? Calma, gataiada Tá todos os gatos aqui Olha todos os gatos arrachinhos Todo mundo Quanto gato É, a mãe de Jane gosta de gato Meu Deus Eita, peraí, gente Quanto gato, quanto gato Vai Aqui Polinha, tu é depois, Polinha Gente, hoje tem gato que nem é nosso aqui, ó Esse daqui é da minha irmã Da minha irmã Tá todos os gatos arrachinhos Tem três a mais hoje, olha que legal Eles querem aparecer no vídeo, né? Tá bastante esperando ali, ó Sua cabecinha Ai, ai, gente Chegou a hora de alimentar as lhamas Tem a vaquinha olhando Mas eu não olhei ninguém Uh, tu viu que tá indo esperar Oh, oh Ai, eu adoro Olha o look Eu tô confortável o look Para cuidar das lhamas dos bebês O meu sapato de festa Vem, bebezada Tão vindo, tão vindo É Vem, gente Vamos comer Ai, que legal Oi, ai, oi, Cusco Nenêzinho Nenêzinho Já foi Vem, Xena Vem, galerinha Vem, galerinha A polenta é pastoreia Vem Vem Ai, gente Tô cansada já De balançar isso aqui Vem Vem, Nenê Ó, galera Quer ver que eles já estão comendo bem? Ó, gente Vem comer, ó, Cusco Cusco come Oi, Ashley Olha, a Ashley tá só de bituca E a polenta também Ai, gente Com esse vestido é muito desconfortável De botar Porque toda hora eu acho que vai cair Será que vai ser já no vestido? Calma, bebê Cusquinho Lassi vai pegar as duas Os gatos ali Gente, eu vou cair A Xena e a Kelly Vamos, Xena Bo, bo, bo Bo, bo, bo Vai, Kelly Vai Ai, super confortável Super confortável, gente Meu sapato Meu vestido É a roupa pra isso, né? Bora, Nenê Vou fechar aqui pra elas Elas na Nari Tudo certo com o vestido Vai estragar meu vestido Vai polenta Que que é isso? Vai polenta Cuidado Gente, deu tudo errado Ó, gente Quem tá acabando ali é o Marcelo Porque eu não consegui fechar direito Mas é isso Nossa, super confortável Esse vestido aqui foi feito Pra Arrumar as lhamas Pra dar comida pra vaca, né? Vou começar a vender vestido de festa Pra esses momentos Mas olha Mudando de assunto, gente Olha que coisa mais linda Olha essa foto Olha isso Ai Tudo, né? Ai, gente Finalmente Já ameteceu E agora eu vou pro último vestido Que vai ser o último vestido O vestido que eu vou fazer minha live Que eu faço live às vezes Lá na gostinha E vou dormir com esse vestido Meus peitos tão doendo, gente Doendo Porque isso aqui tá pinicando Não, olha Não recomendo ficar muito patrocinado Com vestido de festa, não E eu vou usar esse aqui, ó Acho que esse aqui é mais Olha, tudo com a etiqueta No meu cabelo Vai dar pra Vai dar pra dormir legal Pelo menos Vai, né? Esse aqui também, ó Pra dormir é bonito Ai, eu sei que eu tô A mente tá batida, gente Tô cansada Limpar a casa Dar comida pras coisas E tudo com isso daqui Olha Não é fácil Eu vou usar um pato palma Pra quem Sapatinho Quem vivia lá Na antiguidade Nos antigamente Com aquelas roupas de princesa, gente Nossa É Bora então trocar agora Opa Tchau Ai, esse aqui é lindo, né? Ai, meu Deus Eu não acredito que eu vou dormir com esse vestido Vestidinho Tá lindo, né? Olha só Ah, esse daqui Só pra foto mesmo Eu não uso esse aqui mais Pra ficar mais do que uma hora Dentro aqui, ó Vamos lá então Agora vou arrumar meu cabelo, né, gente? Acho que eu vou botar uma outra peruca Pra trabalhar um pouco mais Que aqui o vídeo de brush Eu adorei assim E passar o resto da noite Com esse vestido Uau Então muito fashion, né, gente? Meu look do dia a dia Normalmente só só de pijama e calcinha Peguei você, cara Não Peguei Paguei Agora são 11h38 Acabei minha live Vou tirar a maquiagem Vou tomar um banho Daí eu vou ter que tirar o vestido E vou botar o vestido de novo Pra deitar, gente Ai, tô cansada E eu não aguento mais Eu só queria botar um pijama, sabe? Botar aquela roupa de casa Só queria isso Eu não aguento mais ficar vestida com roupa assim Já vem Quase menos Quase menos Tenho que acordar sete da manhã Pra alimentar as duas Mas olha que bafo Vou mostrar a peruca Irmã fez minha outra peruca humana, gente Essa peruca Olha que linda Eu tô com a manhã Vou usar essa peruca Uau Olha meu cabelo Não lavei porque, né? Foi só aquele banho de joga Lava E é isso Agora eu vou dormir com esse vestido Super confortável Nice Tô gostando Eu adorei Que ideia, hein? Experimentos Tá Marcelo tá gravando Mas depois eu tô bem pra cá, tá? Vamos nanar Vamos nanar Galera, agora eu vou dormir E quando eu acordar Eu ainda vou ficar com esse vestido Mais umas duas horas Porque a gente começou a gravar Mais ou menos Era umas nove e meia das horas Eu não sei Então é isso Amanhã vocês vão me ver Assim eu vou acordar Já vou pegar a câmera E esse vídeo é um vídeo muito Whatever O que que tá acontecendo aqui Bom dia, gente Nossa senhora Acordei agora Assim, mela do olho Olha Esse vestido aqui foi tenso de usar Foi Queria meu pijama Queria meu pijama Eu não sei nem o que eu tô falando Acabei de acordar Para, amor Amor, eu serei Sabe o que eu me sinto? Eu me sinto quando eu ia pra festa Balada Chegava bêbada em casa E dormia com a roupa de Que eu tava usando Só faltou tá bêbada E com a maquiagem na cara Gente, eu tô acordando muito feia Desculpa vocês Por essa visão Agora eu vou levantar Escovar os dentes E botar comida pra lheuma E volta aqui depois Pronto Escovar os dentes Fiz xixi E botei essa peruca nova Que minha irmã fez Lembra que eu mostrei? Tá milhões, né? Porque meu cabelo não tá milhões E eu não quero Tanta intimidade assim Ai, minha louca Ai, gente Olha, eu vou lá Da comida brasileira Agora, vamos lá, amor E é isso aí Ó, os cabelos Ficam tudo, né? Na verdade, eu quero Bastante intimidade Gente, é que eu tô com vergonha Deixa eu ficar tímida Deixa eu ficar tímida Ai O escampo tudo molhado Os gramas tudo molhada E é isso aí Vamos lá, amor Temos exagerantes Chegou o momento Eu já vesti o vestido de festa Foram 24 horas Vestido Vestidos de festa Me senti uma grande gostosa Na maior parte do tempo Alguns vestidos não Alguns vestidos não Mas nunca fiquei tão feliz E vesti uma roupa normalzinha Vou entrar aqui nesse banheiro E vocês vão ganhar muito O que é isso? É aí Ai, gente Como é gostoso A gente botar uma roupinha, né? Que não aperte aqui assim Atrás Que não tenha fecha Que eu possa levantar minha perna Nossa, tudo pra mim O que é que vocês acharam Do look de casa da Mandy? Gente, eu amei essa experiência De ficar 24 horas Com vestido de festa Porque eu sei que tem muita gente Que gosta de se vestir assim 24 horas Toda semana O mês inteiro A vida inteira Eu queria te perguntar Até você que faz isso Como é que você consegue? Porque, por exemplo Esse vestido aqui Ele é gostosinho Nos primeiros momentos Mas depois ele fica apertando Um pouco aqui atrás, sabe? Até a gente fica querendo Cair Ficar subindo o tempo todo Pra dormir Não foi a melhor coisa do mundo O primeiro vestido Que eu vesti Ele pinicava, gente Era pesado Era quente Teve uns vestidos Mais de boa Teve Foi uma experiência bacana, Marcelo? Pra mim foi ok Tu gostou de me ver Com vestido de festa? Foi divertido Os vestidos de festa Bem diferentão, né? Mas assim Faria de novo Se esse vídeo tiver bastante Viu A gente vai fazer Uma semana Com vestidos de festa Cada dia De cada dia Vai ser um vestido diferente Tá? Então deixa bastante like Deixa bastante comentário Deixa bastante tudo Se você quer mais E deixa mais ideias Pra 24 horas Ai, finalmente Estou de pijama Gente, eu vou ficar agora 24 horas De pijama Em casa Pode ser, Marcelo? Pode Então é isso Tchau, gente